Ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 14 de dezembro, a cerimônia de entrega da 17ª edição do Prêmio Jornalismo Ministério Público do Rio Grande do Sul. A distinção é promovida pelo MP, Associação do Ministério Público e Fundação Escola Superior do Ministério Público, com apoio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, Associação Rio Grandense de Imprensa e Hotel Continental Canela. O Procurador-Geral de Justiça aproveitou a ocasião para reforçar a importância da relação direta entre os promotores e procuradores de justiça com a imprensa. A maioria dos trabalhos do Ministério Público não para a imprensa, porque nós temos centenas, milhares de casos na qual nós estamos trabalhando. Agora, alguns são os simbólicos e, casualmente, a premiação dos jornalistas tiveram a ver também com ações muito importantes do próprio Ministério Público aqui do Estado. Na categoria Reportagem Impressa, a jornalista Aline Pereira Rodrigues conquistou o primeiro lugar com uma série de matérias sobre irregularidades na gestão da Santa Casa de Rio Grande. O segundo lugar foi obtido pelo jornalista Rodrigo Ferreira Martini, do jornal A Hora de Lajeado. Na categoria Rádio, venceu a reportagem A Longa Espera por um Ar, de autoria das jornalistas Maria Eduarda Fortuna e Marcela Panque, veiculada na Rádio Gaúcha. A segunda colocação ficou com a reportagem Núcleo de Segurança Alimentar do MP, Combate e Fraude na Produção de Leite, Queijo e Palmito no RS, do jornalista Cid Martins, também da Rádio Gaúcha. Na categoria Reportagem TV, a comissão julgadora decidiu premiar apenas um trabalho, a série de reportagens Descaso com as Águas, de autoria do jornalista Fábio Almeida e equipe, exibida na RBS TV e TV Globo. Na categoria Foto Jornalismo, o vencedor foi o fotógrafo Félio Zucco, do jornal Zero Hora, com fotos evidenciando a Operação Jussara. O segundo lugar foi conquistado pelas fotos A Corrente, que Bernardo Niu, de Carlos Macedo, também de Zero Hora. Na categoria Mídia Web, as vencedoras foram as jornalistas Adriana Irion e Fernanda da Costa, de Zero Hora, com a reportagem Vítimas de Abrigos. Na categoria Prêmio Especial, destacando o combate às organizações criminosas, o vencedor foi o fotógrafo Diogo Zanatta, com a reportagem Mexeram no Seu Queijo. A repórter Maria Eduarda Fortuna falou em nome dos agraciados. Essa parceria que a gente faz para tentar mostrar essa realidade, todas essas matérias que a gente mostrou, eu acho que isso que é o mais importante. Muito obrigada pela oportunidade a todos, também obrigada a todos os nossos colegas, que a gente fez um belo trabalho, parabéns para todos nós. Obrigada. É indispensável para uma instituição, como o Ministério Público, ter essa parceria responsável com o jornalismo, para que a sociedade conheça mais o que nós fazemos. Não é por nada, então, que a premiação, na data de hoje, ela se dá no Dia Nacional do Ministério Público. Para nós, é um grande orgulho, é uma grande honra estar dividindo esse espaço de comemoração do nosso dia, do Dia Nacional do Ministério Público, com a imprensa. E o que nós testemunhamos aqui, no dia de hoje, é uma troca. Em que nós reconhecemos os profissionais da comunicação por nos reconhecerem.